Fala, família CP! Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Galeninha, vamos para a correção do nosso segundo simuladinho, tá bom? Que teve uma questão de física 3 anulada, porque na hora que eu fui formatar a questão, não coloquei o valor das cargas. Porém, eu vou corrigir mesmo assim, tá? A questão vai ser anulada, então se você errou, acertou, ficou perdido na hora, fica valendo como experiência aí, tá bom? Mas aí tem aí, a gente vai corrigir para poder ver como é que a gente faria, tá? Era a questão mais fácil de física 3 do simuladinho, mas Brasil, vamos lá. Olha a primeira questão, questão número 1. Bom, estamos em 2025 e o Claudino Preparatório possui um equipado laboratório de física. Neste local, o professor Paranaguá faz a seguinte experiência, parecida com uma citada na prova da E.A. em 2022. Ele pega duas esferas metálicas, eletricamente neutra, monta sobre a base, sobre bases diferentes, ambas feitas de material isolante. Bom, texto muito grande, né? A gente vai dar uma parada aqui para saber se a gente está conseguindo entender o que o texto está falando, tá bom? Então vamos aqui entender o que o texto falou nesse primeiro momento, certo? Vamos lá. Ele falou, depois do blá, 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 ele falou que eu peguei duas esféricas, duas esferas, esféricas não, né? Duas esferas, eletricamente neutra, tá? X e Y, beleza? Vou botar aqui um zerinho aqui para lembrar que ela é neutra. E montou sobre uma base, tá? Botou sobre uma base isolante, beleza? Então, elas não vão trocar cargas entre si, tá? Porque está um material isolante. Beleza? É isso que ele fez a princípio. A esfera X metálica é aproximada de um bastão positivamente carregado. Vai, vamos lá para a gente entender o que está acontecendo, né? Vou pegar aqui um bastão, tá? Perto da esfera X, é aproximada de um bastão positivo. Vou botar aqui para dizer que o bastão está positivamente carregado, sem tocá-la, tá bom? Sem tocar, então. O que vai acontecer aqui? Aqui vão vir as cargas negativas e aqui as cargas positivas. acontecendo a polarização, certo? Vamos lá, continuar. Em seguida, a esfera Y toca a esfera X. Ah, então vamos desenhar aqui, né? Depois, agora elas não estão mais separadas. Elas se juntam, tá? Elas se juntam. Galera, quando os corpos metálicos se juntam, eles ficam como se fossem um único corpo. Tá bom? Ele se comportam como se fossem um único corpo. Então, continua a princípio a barra aqui positiva, não é? Aqui negativas. Positivas agora vão lá para longe, não é? As positivas vão vir para cá. E as negativas aqui, né? Os dois corpos agora como se fossem um. Então, em seguida, a esfera Y toca a esfera X. E nesse momento, ambas as esferas estão sujeitas ao campo elétrico gerado pelo bastão. Foi o que eu fiz ali. Com o bastão carregado ainda próximo de X, A esfera Y é afastada de X. Opa! Vamos lá, vamos entender isso aqui. Então, agora, a esfera Y e a esfera X são separadas, tá? Mas ele falou que o bastão continua ali, não é isso? O bastão continua aqui, fazendo o seu campo elétrico trazer as cargas negativas ainda para cá e afastando as positivas, certo? Só afastei aqui. Então, com o bastão carregado ainda próximo de X, a esfera Y é afastada de X. Em seguida, o bastão é afastada de ambas, cessando a ação do campo elétrico. Opa! Quarto desenho, tá? Vou botar aqui para a gente não se perder. Primeira situação, segunda situação, terceira situação. Vamos agora para a quarta situação, tá? Fazendo bem detalhado aqui para você não se perder, beleza? Com a quarta situação, não tem mais o bastão, tá? Então, só tem a esfera X e a esfera Y. Tranquilo? Bom, galera, o que aconteceu? No momento aqui do terceiro passo, eu separei com esse processo, acabei separando as cargas, tá? A esfera Y perdeu elétrons e ficou positiva e a esfera X ganhou elétrons e ficou negativa. Graças a quem? Graças a esse bastão. Então, agora, como elas estão aqui próximas, eu sei que as cargas negativas vão todas para esse lado, as positivas vão todas para esse lado, porque aqui agora vai ter uma força de atração entre elas, porque agora elas ficaram carregadas, tá? Então, vamos lá. A sinalha alternativa que indica, respectivamente, as cargas X e Y logo após o afastamento do bastão. A X ficou carregada negativamente e a Y ficou carregada positivamente. Resposta, letra C. Show? Então, foram quatro etapas, tá? Propriamente ditas. Eu esfera X, aproximou o bastão, separou ali as cargas em X. Depois, com o bastão ainda ali, eu juntei Y e aí ficaram como se fosse um corpo só. Depois, o que aconteceu? Eu afastei X e Y, né? Como a gente está aqui, eu afastei X e Y. E aí, nesse momento, X já ficou negativa e Y ficou positiva. A única diferença é para onde as cargas estão. As negativas ficaram para a esquerda, as positivas ficaram para a direita, por causa ainda do bastão. E depois, como o bastão foi embora, elas ainda estavam separadas, as cargas tendem a se atraírem, então agora as cargas negativas em X ficaram para a direita, em Y ficaram para a esquerda, para isso ter essa atração aí, tá bom? Bom, e aí a gente matou a questão. Fechado? Então, eu espero que você tenha curtido. Qualquer dúvida, pode deixar lá no WhatsApp ou então aqui nas descrições. Então, se você também apareceu aqui, caiu de paraquedas nessa correção no nosso canal, não deixe de se inscrever no canal, comentar, curtir, ler na descrição como funciona o trabalho do CP, tá? E o trabalho do professor Paranaguá, eu que falo, tá? Para ver como é que eu posso te ajudar a fazer entender física de uma forma simples e objetiva para o seu concurso. Beleza? Vamos agora para a questão número 2 do simuladinho. Tranquilo? Vamos lá. Sem demora, sem interrupção, já vamos lá para a correção, tá? Então vamos lá, gente. A uma distância de uma da outra, a uma distância de uma da outra, encontra-se duas esferinhas metálicas idênticas. Isso é muito importante, né? Porque quando ele fala que elas são idênticas, eu sei que tem o mesmo raio. Beleza. A uma distância de uma da outra. Show? A uma distância de uma da outra. Com carga menos Q e mais 9Q. Aqui eu já vejo que vai ter uma força de atração entre elas. Elas são postas em contato e em seguida colocadas a uma distância D. Ah, então tem aqui uma situação, tá? Vamos lá. Elas são colocadas em contato. E aí, como uma era menos Q e a outra era mais 9Q, quando é colocada em contato, vai ficar mais 8Q. Em seguida, é colocada em uma distância 2D. Então elas são separadas. Elas são separadas agora. É claro que agora cada uma vai ficar com mais 4Q. Elas são separadas. Só que há uma distância agora, não mais de D. Há uma distância de 2D. Show? A razão entre os módulos das forças que atuam após o contato e antes do contato. Opa! É D. Ele quer saber a razão das forças que atuam após o contato e antes do contato. Então vamos pensar um pouquinho, tá? O que ele quer. Aqui eu vou ter uma força de repulsão que eu posso chamar de F2. Fechado? F2. E aqui vai ter uma força de atração que eu posso chamar de F1. Fechado? O que ele quer, gente? Ele quer a razão entre F2 e F1. Ele quer a razão entre as forças que atuam após o contato e antes do contato. Então eu vou ter que calcular essa força. Vamos calcular F1? F1 vai ser KQ, né? Não precisa colocar o sinal, Q, vezes 9Q sobre D ao quadrado. Aqui eu vou ter 9KQQ, posso colocar assim, tá? Sobre D ao quadrado. Isso vale F1. Show? Vamos calcular agora F2? Vamos calcular F2? F2 vai ser igual a K, 4Q, 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 V sobre 2D ao quadrado. Isso vai dar 16KQQ sobre 4D ao quadrado. Show? Até aí, tranquilo? Dá para melhorar isso aqui? Dá. 16 dividido por 4 dá 4KQQ sobre D ao quadrado. Para, porque você não fez Q vezes QQ ao quadrado? Pode fazer, mas eu vou deixar separado ali para você entender o que está acontecendo, tá? Então, gente, quem vai ser F2? F2 vai ser F2 vai ser, quem é F2? 4KQQ sobre D ao quadrado. Quem vai ser F1? 9K, você já viu já a resposta, né? QQ sobre D ao quadrado. Logo, F2 sobre F1 vai ser igual. Conseguiram entender já? Ó, vou cortar Q e esses dois Qs. Vou cortar o K e esse K. Vou cortar D ao quadrado, D ao quadrado. Quem sobrou em cima? 4. Quem sobrou embaixo? 9. Então, a razão entre eles é 4 sobre 9. Resposta, letra B. Show? Então, uma questãozinha bem completa, aonde ele fala de uma situação antes e uma situação depois. Bem a cara da E.A., tá? A E.A. gosta muito dessas coisas. Fazer uma situação antes e uma situação depois. Outra coisa também aqui que é a cara da E.A. é essa segunda parte, aonde ele fala que ele pega as esferas, coloca em contato e separa. Quando coloca o contato, já que elas são iguais, vamos somar tudo e depois dividir por 2. E, em seguida, ele separa com uma distância de 2D e a gente descobre quanto que vale o nosso F2. Aí, fazendo a razão de F2 por F1, é igual a 4 sobre 9. Entendeu? Tranquilo? Não deixe de tirar suas dúvidas através do WhatsApp ou através aqui da descrição. E se você caiu de paraquedas, não esqueça de ver a descrição e entender melhor o trabalho do Claudinho no preparatório e o trabalho do professor Paranaguá, tá? Veja como eu posso te ajudar a entender física de uma forma simples e objetiva fazer você ser aprovado no seu concurso, tá bom? Fazer a física deixar de ser aquele bicho papão. Então, galerinha, continuando aqui a correção, vamos a partir agora para a questão número 3, tá? Vamos ver essa questão número 3, o que ela fala. Então, vamos seguir a leitura da questão número 3. Para praticar seus conhecimentos de eletricidade, um estudante dispõe de duas esferas metálicas. Aquele momento que corta, né? Mas não vou cortar, não. Vou deixar ficar engraçado mesmo, tá bom? Então, para praticar seus conhecimentos de eletricidade, um estudante dispõe de duas esferas metálicas, A e B. A esfera A, a esfera B possui oito vezes o volume de A. Opa, vamos lá. A esfera B, o volume da esfera B, tá, ó. A esfera B possui oito vezes maior do que A o volume. Então, a esfera B é oito vezes o volume de A. Show? E ambas estão inicialmente neutras. Show? Deixa aqui, ó. Ambas estão inicialmente neutras. Numa primeira etapa, eletriza-se a esfera A com carga de quatro microcônubes. Ah, então, ela não ficou neutra direto, né? Ele eletrizou com quatro microcônubes. E a esfera B, e a esfera B com cinco microcônubes. Show de bola, tranquilo. Numa segunda etapa, as esferas são colocadas em contato e atingiram o equilíbrio eletrostático. Após a segunda etapa, as cargas das esferas serão respectivamente... Gente, olha só. Fiz o contato. Esfera A e a esfera B. Quando faz o contato, é tudo nosso. Vai dar nove microcônubes. Só que aí atinge o equilíbrio eletrostático e elas são separadas. Certo? Só que aqui, nesse caso, eu não posso dizer que o nove vai ficar dividido por dois. Por quê? Porque elas têm volumes diferentes. E se elas têm volumes diferentes, elas terão raios diferentes também. Então, a quantidade de carga vai ser diretamente proporcional ao valor do raio de cada uma. E, parai, como é que eu vou descobrir isso? Está vendo aqui? Ele deu um bisu para a gente. Ele falou como é que calcula o raio. Como é que calcula o volume em função do raio. Então, vamos lá. Volume de B. 4 sobre 3πRB elevado ao cubo. Show? Botei essa fórmula aqui, tá? Agora, vamos fazer o de A. 4 sobre 3πRB elevado ao cubo. Só que é 8, né? Deixa eu ver que eu esqueci de botar o número 8 aqui, porque ela é 8 vezes maior. Deixa eu só botar o 8 ali, porque ela é 8 vezes aquele volume. Igual ao 8 que multiplica isso daqui, tá bom? Gente, o que eu posso fazer aqui agora, nesse momento? O que eu posso fazer aqui nesse momento? Eu posso cortar esse 4 terço com esse 4 terço. Posso cortar esse P com esse P. E aí, eu tenho que o raio de B ao cubo é igual a 8 vezes o raio de A ao cubo. Vou pegar esse 3 aqui e passar para o outro lado em forma de raiz cúbica. Então, o raio de B é a raiz cúbica de 8RA ao cubo. Bom, como é que eu tiro essa raiz cúbica? A raiz cúbica de 8 dá 2, porque 2 vezes 2 é 4, 2 vezes 4 é 8. E a raiz cúbica de raio de A é raio de A. Olha que legal, gente. Eu descubro que o raio de B é 2 vezes o raio de A. Então, como é que a gente vai colocar aqui? O raio de B é 2 vezes o raio de A. Então, se eu falar que o raio de A é X, o raio de B vai ser 2 vezes X. Não é isso? Show! E como a quantidade de carga vai ser diretamente proporcional ao raio, eu sei, então, que X mais 2X é igual a 9 microcump. Calma aí, parado. Não entendi. A quantidade de carga não é diretamente proporcional ao raio? Então, eu posso falar que a quantidade de carga de A é proporcional a X e que a quantidade de carga do B é proporcional a 2X. Tá bom? Então, eu sei aqui que 3X é igual a 9 e que X vai ser igual a 9 sobre 3, que é igual a 3. Logo, a carga de A, que é proporcional a X, vai ser 3 microcúlub. E a carga de B, que é proporcional a 2X, 2 vezes 3, 6. 6 microcúlub. Repare que somando vai dar os mesmos 9, tá? Então, a carga de A vale 3 microcúlub e a carga de B vale 6 microcúlub, tá bom? Então, galerinha, é uma questão aí mais trabalhada. Ele deu pra gente ali o volume da esfera. Se fosse um outro exercício, de repente uma questão da AI, não daria aquele dado ali, tá? Você teria que saber a fórmula do volume da esfera. Beleza? Dúvidas? Joga no WhatsApp ou joga aqui na descrição. Caiu de paraquedas? Tá gostando? Tá curtindo? Então, não deixe de ler a descrição e entender mais um pouco sobre o curso Claudino Preparatório, que tem a versão presencial e a versão online. e a plataforma Física Dinâmica, que é o meu curso de Física diretamente direcionado para provas militares, tá bom? Na descrição, vocês lêem mais um pouco sobre como é que eu posso te ajudar a fazer Física, que é uma coisa simples e sem complicações. E aí, galera? Vamos agora pra última questão. Então, essa quarta questão foi a questão que eu falei que foi anulada. Por que ela foi anulada? Porque no simuladinho de vocês, essa informação aqui não apareceu, tá? Essa informação aqui, que eu tô brigando aqui pra poder... Agora foi. Essa informação aqui não apareceu, tá bom? Uma pena. Era a questão mais fácil do nosso simuladinho, tá? Mas não tem problema não. Vamos ler a questão. E mesmo assim, tentem fazer agora, tá bom? Tentem fazer agora pra poder ver se você faria, se fosse na prova, se não tivesse sido anulada. Imagine que o doutor Claudino... Fala aí, Claudino, vira o doutor, hein? E seus físicos, os doutores Bruno Robson, Paranaguá... Parabéns, subiu pra gente, viramos doutores. Estão explorando o espaço sideral a bordo da espaçonave CP. Realizando uma missão científica em um sistema estrelar distante. Eles descobriram duas pequenas sondas espaciais. Cada uma carregando uma carga elétrica misteriosa de 1 milicúmpli. Então, tem uma aqui, duas sondas espaciais. Cada uma tendo o valor de 1 milicúmpli. Flutuando a uma distância de 0,5 metros. 0,5 metros. As sondas foram deixadas por uma civilização alienígena há muito tempo. A curiosidade toma conta da equipe e eles decidem investigar a força elétrica entre as cargas para descobrir mais sobre a tecnologia extraterrestre. Qual é o módulo da força elétrica entre essas duas sondas carregadas? Ele quer saber o valor da força elétrica, gente. Bom, como elas têm sinais iguais, né? Então, aqui vai ter uma força de repulsão entre elas. E como é que eu consigo descobrir o valor dessa força elétrica? É só você fazer o gaguinho, né? KQQ sobre D ao quadrado. KQQ sobre D ao quadrado. Então, a força elétrica é KQQ sobre D ao quadrado. A força elétrica eu quero descobrir. O KQQ, você já tem que saber, que vale 9 vezes 10⁹, é espaço, então é vácuo, certo? As cargas são iguais? 1 mili, o que significa 1 mili, gente? 1 vezes 10⁻³, cump. Então, aqui eu coloco 1 vezes 10⁻³, vezes... Aqui também é a mesma coisa. Então, vai ser 1 vezes 10⁻³, dividido pela distância ao quadrado. Eu gosto de pegar esse 0,5 e se transformá-lo em 5 vezes 10⁻¹, tá? Tá bom? A vírgula está aqui, anda para a direita, vira 5. Como ela andou para a direita, fica 10⁻¹. Então, fica 5 vezes 10⁻¹, tudo ao quadrado. Agora é só fazer a conta, gente, tá? Então, vamos lá. 1 vezes 1 dá 1, vezes 9 dá 9. 9 com 10⁻³ dá 10⁻³. 9 com 10⁻³ dá 10⁶. 10⁶ dá 10⁶, dá 10⁶³. Então, aqui é 10⁶³. E aqui vai dar 5² vai dar 25, 10⁻³, tá? 10⁻¹², 10⁻³. Como é que eu vou fazer essa conta aqui? 9 dividido por 25. Gente, aqui cada um usa a sua habilidade. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer aqui? É, tá brabo aqui. A caneta aqui não quer mudar, mudou. Eu vou multiplicar por 4 em cima e 4 embaixo. Você vai entender por que eu estou fazendo isso. 4 vezes 9 vai dar 36, vezes 10⁻³. E 4 vezes 25 vai dar 100, vezes 10⁻³. 36 dividido por 100 vai dar 0,36 vezes 10⁵, tá bom? Se eu multiplicar um 10 aqui do 10⁵ para fazer essa vírgula andar uma casa, vai ficar 3,6, como eu usei um 10 daqui, vezes 10⁴ N, tá bom? Então, no finalzinho ali, era só matemática, tá? Então, resposta aqui, letra B, B de Brasil, acima de tudo. E assim, nós corrigimos as 4 questões do nosso simuladinho aí da parte de Física 3. Espero que vocês tenham curtido, tenham gostado. Qualquer coisa, mande dúvida no WhatsApp. Não deixe de estudar, gente, tranquilo. Se você caiu de paraquedas, leia a descrição para conhecer um pouco mais aí sobre como eu posso te ajudar a entender Física de forma simples e objetiva. Só não esqueça de uma coisa. Eu estou com você até o final da sua preparação. MEC. MEC.